Tamo junto, tamo junto, o Prof. Clóvis falando aqui direto do centro de Curitiba, onde eu já estou dando as aulas presenciais. Quem procurou a dica tá aí. Já estou dando aulas no centro de Curitiba. E a dica de hoje diz respeito ao sincronismo da mão esquerda e da mão direita. Eu tenho conversado com uma galera desesperada aqui no WhatsApp, dizendo, professor, eu não sei sincronizar. Tá? Eu já peguei um pouquinho das mudanças de acordes, eu já peguei um pouquinho das batidas da mão direita, eu tenho acompanhado o seu canal, realmente tem dado certo, mas parece que falta um elo, falta alguma coisa que eu também não sei o que é. Então, pra você que está meio perdido, pra você que acha que falta alguma coisa, fica ligado, porque com a dica que eu vou dar hoje, até a sua avó vai tocar. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? É mais fácil do que você imagina. Então, vem comigo e assiste o vídeo até o final. Já deixa o like, já deixa o curtir e compartilhar pra ajudar o canal. Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Primeiro, o macete que eu vou te dar. Você sempre alterne indicador e médio. É como se você estivesse andando, ó. Imagina que isso aqui é a tua perna. Como é que você faz? Você coloca perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Tá? E você vai fazer esse movimento aqui na sexta corda. A sexta corda está aqui. Uma nota com indicador, outra com médio. Uma com indicador. Chega bem próximo aqui, Voni. Outra com médio. Olha. O movimento é esse. Tá vendo, ó? Primeiro, o macete que eu vou te dar. Você coloca aqui, ó, quatro dedos de altura. Tá bom? E da tampa, o pulso, você deixa essa altura aqui de quatro dedos, ó. Tá certo? Professor, eu vejo o pessoal tocar assim, tá certo? Se for guitarra, tá certo. Tá? Por causa dos abafamentos. Mas hoje, nós estamos tocando o finger style. Estamos tocando o acústico guitar. E o princípio é esse aqui dos quatro dedos de altura. Então, você vai fazer assim, ó. Então, presta atenção aqui na mão esquerda. Dedo 1, você coloca na casa 1. Dedo 2, casa 2. Dedo 3, casa 3. Dedo 4, casa 4. Tá certo? O polegar aqui, ó. Metade do braço para baixo. Professor, eu vi a galera tocando com o polegar aqui em cima. Tá certo? Não tá certo. Pra esse tipo de movimentação que eu vou ensinar, não está certo. Tem aplicação quando for fazer bend. Tocar blues, tocar rock. Aí, é um outro tipo de aplicação. Aqui, é pra você fazer o sincronismo. Tá? Outra dica que eu vou te dar. Olha aqui, ó. Tá vendo a cadeira aqui? Você põe o bumbum bem aqui próximo e encosta a coluna totalmente no anteparo da cadeira. Tá? Você vai fazer assim e dobra a perna direita sobre a perna esquerda. E aqui, ó. Essa parte aqui fica totalmente encaixada na coxa. Essa parte aqui no peito. E a pontinha do antebraço você coloca aqui em cima. Aqui, ó. Mais ou menos nessa posição aqui. Aí, mete os quatro dedos de altura. O violão está estático. A própria maneira de segurar o instrumento já mantém o instrumento na posição certa. O pessoal se batendo com dores. De andar, professor, eu toco, dói tanto a coluna, dói tanto. É... parece que puxa o nervo ciático lá. Se você estiver na posição errada, vai puxar mesmo. Tá certo? Então, chega mais aqui que nós vamos sincronizar. Dedo 1. Toquei com o indicador da mão direita. Olha aqui, ó. Dedo 1 na mão esquerda. Toquei com o indicador. Aí, na mão esquerda, eu coloco o dedo 2. Aqui, eu coloco o dedo médio. Na mão esquerda, eu coloco o dedo 3. Aqui, eu coloco o dedo indicador. Mã esquerda, dedo 4. E aqui, eu coloco o dedo médio. E esse é o princípio. Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. Conta comigo aí. Vai, vai. 1, 2, 3, 4. Agora, eu desço um andarzinho aqui. E faço. 1, 2, 3, 4. Aqui na mão direita, presta atenção aqui. Vone chega bem grandão, bem grandão. Veja, ó. 1, 2, 3, 4. Olha, eu toco na corda de baixo e apoio na corda de cima. É aqui. Olha aqui, gente. É aqui que tá o segredo da sonoridade forte do violão clássico. É o toque com apoio. Como é que chama esse toque? Com apoio. Com apoio. Isso aqui vem lá do violão clássico, vem lá do violão espanhol. Pratique com apoio. Por quê, professor? Dá pra praticar sem apoio? Como é que é a história do sem apoio? Chega aqui, ó. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Sem apoio seria se eu tocasse assim e não encostasse na corda de cima. Tá? Eu quero que você pratique agora com apoio. Justamente pra pegar o sincronismo. Então presta atenção só na mão direita. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 na sexta corda. Veja, ó. 1, 2, 3, 4. Vou mudar de corda. 1, 2, 3, 4. Vou mudar de corda, ó. 1, 2, 3, 4. Mudei de corda de novo. O dedo de novo. E mantenho a ideia do apoio. Veja como o meu polegar está aqui do lado do dedo indicador. Olha aqui, ó. Isso aqui forma uma espécie de concha. Percebe? Se o polegar ficar aqui do lado do indicador, você liberou todas as articulações aqui. Tem gente com bursite dizendo Eu não consigo tocar, me dá uma dor terrível. Olha aqui pra mim. Sabe por que que dói? Porque você não está colocando o polegar aqui do lado. Se ele repousar aqui ao lado do indicador, ele está na posição mais anatômica. Na posição mais tranquila possível. Eu acabo de dizer do porquê que você não consegue fazer os solos. Tá certo? É uma questão, às vezes, só de postura. Só de posicionamento de mãos. Eu vou mostrar o exercício agora aqui, do ponto de vista da mão esquerda. Você vai fazer lá. Um, dois, três, quatro. Veja que eu estou tocando e mantendo os dedos fixos. Justamente pra te dar o que? Abertura. Se você fizer isso aqui, ó. Você está fazendo errado. E olha aqui pra mim, ó. Eu vi muito professorzinho Mac Treff de internet. Tá? E Mac Treff é a pior coisa que você pode imaginar. Sem base, sem noção, sem conhecimento, ensinando aluno a fazer assim. Não faça assim, pelo amor de Deus. Você está fazendo errado. Presta atenção aqui. Vou pra segunda corda, ó. Tá errado fazer isso aqui. Você toca e mantém todos os dedos, cada um, no seu lugar. E veja, ó. O dedo quatro está junto do trasto quatro. O dedo três está junto do trasto três. O dedo dois junto do trasto dois. E o dedo um junto do trasto um. Tá certo? Olha aqui. Eu fiz a música de abertura do canal, justamente usando essa escala aqui. Essa escala, ela chama-se escala cromática. Cromática. Que é de meio e meio tom. Eu vou tocar aqui a abertura. Existem várias músicas. O Queen fez isso. O Fred Mercury já usou isso. O Brian May do Queen já usaram essas escalas. E ela é frequentemente usada. Eu toquei um pouquinho rápido, pra você ver uma aplicação um pouquinho mais técnica. Mas eu quero que você faça isso lentamente. Faça muito lento e vá aumentando a velocidade devagar. Se você tiver um metrônomo, põe uma velocidade bem lenta. Pratique uns três, quatro dias com cada velocidade. Depois aumente só uns dois ou três pontinhos no metrônomo. E assim você vai aumentando lentamente. O que você vai ganhar com isso? Você vai realmente adquirir o sincronismo da mão direita com a mão esquerda. Gente, o exercício é simples, mas tem os detalhes. Pega o vídeo, volta no início e veja exatamente como eu falei. Não saia fazendo de qualquer jeito. Porque você pode comer bola com a postura, pode comer bola com a questão dos apoios e perder os detalhes. O segredo da velocidade, o segredo do sincronismo das mãos está justamente nesses pequenos detalhes. Música é uma questão de ser? Conhecência. E se você quer tocar bem, você tem que prestar atenção nos detalhes. Eu quero agradecer porque você visitou o meu canal e porque você assistiu esse vídeo até este ponto. Eu vou te convidar a deixar nos comentários um solo que você queira que eu prepare. Porque nós estamos quase chegando aos 90 mil inscritos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você está inscrito no canal, deixa o comentário deste vídeo quais solos você quer que eu prepare para as próximas aulas. Porque quem deixar comentário neste vídeo vai ser um dos selecionados para participar do sorteio dos 4 CD-RUNs que eu vou dar quando nós chegamos nos 90 mil. E já está quase chegando. Está certo? Aí, o que eu vou te dizer? O pessoal tem me acompanhado no canal. Eu tenho dado várias dicas. Mas se você não tem conseguido aprender só com as aulas do canal, eu tenho curso de solos ultra rápido via WhatsApp. Eu tenho curso de ritmos ultra rápido via WhatsApp. Eu tenho cursos de violão em CD-RUNs. Eu tenho curso de guitarra em CD-RUNs. E tenho os meus cursos online. Por causa dos cursos online, eu já recebi os maiores prêmios aqui no Brasil e da América Latina. Eles são, sem dúvida, os cursos mais premiados de toda a internet brasileira. Se você quer um curso com teoria, com embasamento e com meu acompanhamento online, procura o pessoal do atendimento, que você vai ser super bem atendido e vai ter um material que já foi aprovado por mais de meio milhão de pessoas. Professor, mas será que dá certo esses cursos aí da The Music House? Olha, meu querido, funcionou com mais de meio milhão de pessoas. Você não vai ser o azarão que vai acabar não funcionando só com você. Você concorda comigo? Então, deixa o teu comentário e eu te aguardo na próxima aula.